E aí, meu povo, como vocês estão? Pois é, acabei de ganhar essa skin da Blaring Queen, mentira, peguei ela com o Trial E é isso, eu acho essa skin lindíssima e vou botar ela pra jogo aqui no 8 vs 2 mesmo Então, por favor, gente, muitos likes, por favor, deixem muitos likes no vídeo, comentem, compartilhem E se inscrevam no canal, se ainda não for inscrito E bora lá, fingir, fingir lacres, né? Meu vidro demorou a quebrar Pelo menos o mapa é o Brasil e o Pintal, né? Que é um mapa que não me dá muitos problemas Vamos ver O Pintal já começou dando o TP dela De praxe E a menina já tá indo por aqui Olha Toma Pelo menos pra não dizer que eu não errei um espelho, né? Putz, Densê A tua sorte é que tu tá com caixinha aqui Eu quebro Hum, tinha que ter a porra do novelista aqui, não é? Sempre tem que ter Ah, queria dar o cu aqui por ela Pode dar Nossa, por que que ela não bateu, Guelho? Quer dar teu cu? Filho da puta Cadê essa gadela? Gente, olha onde ela tá Toma Vem, paleta Você aqui tá falando com o filho Eu não tô nem aí, querida Pode paletar à vontade Cadê esse bosque? Toma Eu achei que ela tivesse ido atrás do outro Que ela tivesse rilando o outro na realidade Mas ela não está Que isso, usa todo o teu hack Ah, lá vai ele O fudido Ele não foi batido? Foi batido também Toma Viadinho Tá me enchendo muito saco Um blink na beira do teu cu Pra deixar de ser abusado Tá muito engraçadão Tá se achando muito caralho Eu vou lá comprar um troço aqui De preferência Speed Toma Tá olhando aí o que, hein? Toma O farm Ai, que ele jura Nossa, como ele jura Que ele vai laçar E aí Farmou de novo, né? Vadiazinha Que pena Aqui Olha o outro Laçando o nada Ai, tadinha dela Como é imbecível Você não pegou ele, não, queridona? Esperava mais de você, hein? Ah, lá vai ele Você, Denser É pra deixar todo mundo machucado mesmo Onde esse frescalhão foi? Cadê esse bosta, viado? Perdi de vista Esse merda Só tem essa capeta aqui Toma Então cai você no lugar dele Não tem problema Comigo nunca tem problema Nunca é um problema Derrubar a outra Gente, aí Você nem se apavore Novelino Que a tua hora vai chegar Alguém ali Alguém ali Não A porra do cowboy Não vai Dou blink Não aperta o mesmo E derruba é logo Fico fazendo meia hora, não Não faço meia hora Não fico esperando A boa vontade, não Ó, lá vai o rei da gostosura Ai, eita Como ele é pró Nossa, ele já tinha Se rilado uma vez É isso mesmo Nossa Se eu fosse pra pegar isso Não teria pego Nossa, velho Que menino veado Menino chato Do caralho Uma patifaria Da porta Eu tô assustando Eu não tenho Blink Seu merda Tomou igual Tem medo De palet Não Nossa, velho Ele é mais rápido Do que eu Pra me mexer Ele é muito mais rápido Do que eu Pra me mexer Olha isso Olha essa merda Desse boneco Do caralho Pra onde ele Ele pulou Diz pra mim Que ele pulou Não pulou Fresquinho Do caralho Viado Que ódio Desse boneco De aberração Agora ele pulou Essa praga Quer ver como ele pegou O trem De novo Ó Ah, fala sério Não vai Frescalhão Do inferno É buceta Tá muito se achando Caralho Entenda que você Não é Encheu muito A porra do saco O jogo todinho Tá se escondendo De que Ô, praga Vem, ô filha Da puta Eu comprei Speed Mas é o mesmo Que absolutamente Nada Cai Praga Tá Ela derrubou Uma naia Deu Uma pergente ali Nossa Nossa Soltaram a piranha Viado Sempre tem um caralho Pra soltar Uma viada Dessa Mas ela caiu Foda-se Foda-se Ela Eu quero Virar o jogo Tô nem aí Por mim Por mim Por mim Por mim, minha querida Pelo menos eu ganhei Pra mim é GG E vamos de próxima O problema É que é esse mapa Dessa vez E vocês sabem o que eu acho Desse mapa Eu não vou pra ali Porque Enfim, né Tem alguém aqui no baú E ai no veneno Outro no veneno Pra minha história É desses que andam Pegando pra trás Mais ou menos Ah, viado Fala sério Que esse fresquinho Tem essa merda Ai, eu não vou ficar nesse Frescalhão do caralho Não Ai, dá o teu cu Bicho chato, viado Tem alguém voando Eu não sei quem que é Ai, vai se fodei Nossa, que ruim Que ruim Pelo visto Esse daqui é outro tipo De survival Um survival Que sabe jogar Toma Ó o outro Quer muito Dar o cu dele aqui Ai, dá teu cu daqui Nossa, velho Nossa Que ódio Usa essa merda Dessa porcaria Que tu tem Ai, enfia no teu cu Nossa, velho Que ódio Que ódio Que eu tenho De quem joga Esse boneco É de uma Falta do que fazer Do caralho Agora custa O que me custar Boneco Tu vai morrer Nem que pra isso Eu precise te caçar A porra do jogo Inteiro Ah, mentira Que ele tinha Outro perfume Olha isso Olha isso, gay Sai daqui Ô vagabunda Ah, vem Ó Ó esse merda Cadê essa piranha Olha isso, viado Ele não para De olhar pra trás Porra, ela não bate Também A Bloody Queen Puta que pariu Por isso que tu ficou Uma boneca De puro fracasso Olha isso Olha isso Olha isso, viado Não pega De forma nenhuma Não pega E ainda tem Essa fresquinha Dessa molequinha Que enchendo o caralho Do saco O tempo inteiro Fora que meu jogo Tá puxando Tá lagado Tá fudido Porque não cansa Né, jogo Toma Ó, tiveram a audácia De vir pra cá Toma Filho de uma puta Toma Seu merda E não vai demorar muito Pra esse viado Desse novelista Vim pra cá De novo Ele tá se achando O caralho Faltando Uma máquina Agora que eu tô De roguendo A deixa Já até matou Que ódio Viado Que ódio Deixa eu ver Se eu compro Alguma coisa Qualquer coisa Só dá pra comprar Isso E olhe lá E se quiser É, tem gente Vindo aqui Dois pra dar o cu Quem que é? Eu não sei Tá doido Ah, claro que tá Ele pode fazer Tudo que ele quiser Obrigada Pega essa porra Gloriquim do diabo Vagabundo Vagabundo Não é tu que é o proplay Filho da puta O bambambam Você é um bosta Meu filho Você é o caralho De um bosta Eu queria ter comprado Eu queria ter comprado Outra coisa Nossa, não tem ninguém O negócio é sério Isso, Jogo Pois é, né? Você prometeu E entregou a morte Que era só o que você tinha Tô indo Tô indo Tô indo Atravessa Sua merda Spinner Ué, mas não era ali Que ela tava Eu achei que era aqui Filho da puta De nó e de merda O novelista foi de base Isso pra mim já é animador Porra, eu não vi, velho Eu odeio esse milho Por causa disso Olha isso Não dá pra enxergar ninguém Nessa porceta de jogo Por causa desse milho do caralho Mapa podre Do inferno Ai, que poder A gente não empatou essa merda Pra mim já tá ótimo De eu ter matado o novelista Amo Ai, lá vamos nós de novo E de novo Esse mapa bosta Tá, dessa vez eu vou pra cá Porque eu sei que tem gente na praia Ai, sempre tem um caralho Do Mad Doctor, né? Como isso não pegou Jesus explica Porque eu não tenho capacidade mental Pra explicar essa merda, não Eu não tenho capacidade O perigo é ela se rilar Ainda por cima A viada ficou lá em cima, velho Que ódio de Doctor, cara Que ódio dessa boneca É que tinha tanto rastro aqui Que eu me confundi Na moral Na moral mesmo Toma, vagabunda Tá achando que é quem? Nossa, velho Que ódio dessa piranha Dessa Doctor Ela vai se rilar Toma O problema É deixar Essa piranha De Doctor Solta por aí Esse que é o problema Cai, vagabunda Pelo menos no espinho Eu consegui acertar Nessa minha vida E olha só a quantidade De máquina Que já foi Toda essa piranha Tá enchendo o caralho Do saco Eu tô indo aí Nossa, não deu Olha assim, fresco Olha isso, viado Eu tô tentando Eu tô tentando Eu tô tentando Ela na Doctor Esse que é o pior Já rolou um tiro Ali O River também Não parece ser muito Muito bom Toma, vagabunda Pega ela Hein, o Ripper Não fica aí Olhando não Pra ver se ela Se ela faz E acontece Vai, garota Não é como se eu não Tivesse clicando não Caralho Nossa Nossa Nossa, viado Que ódio De Doctor E ela já tinha Se rilado Mais uma vez Cai Blink na boca Do pallet Sim Porque sim Exatamente sim Cara, odeio Doctor E essa daqui Por que tá com skin Essa eu odeio mais Odeio 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 mesmo O problema é que A Kill Ripper É tão ruim Quanto eu Puta que paral Deixa eu ver Se eu compro Alguma coisa Porque não dá Tempo nem De você comprar Demora muito Pra você Comprar Alguma coisa E você só consegue Comprar duas coisas E olha lá E se quiser E é isso Já tem gente Vindo salvar A filha da puta A porra De um mercenário Eu vou esperar Tem problema não Vou esperando Farmar ela Porra Essa vagabunda Tá com build A gente Eu tinha esquecido Disso Olha isso Ela anda Muito mais rápido Que eu E isso Desde o começo Do jogo Tá Cai Vagabunda Pior que tem gente E aí Fazer o que Mano de quem Olha a quantidade De viado Que tem aqui E o Reaper Sailor indo pra onde Como essa menina Tem coisa Comigo Eu também Não sei Vai Dá pop Não tem pop Então foda-se Vocês Essa daqui Já foi de base Tem mais gente Por aqui Claro que tem Sempre tem Mas eu vou Comprar combustão Isso Gasta 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 Nossa velho Que ódio Que eu tenho Dessa piranha E não Pega os hits Cadê-la Toma Toma Pegue Esse povo E Não Fica aí Não Olhando Se bem Que ele Tá derrubando Todo mundo Então não É tão ruim Assim Né Vamos lá Coloca Esse fresquinho Pra cá Porque não Tem cadeira Perto Tem a porra De um grave Keeper Ali Que eu já vi Mas é a primeira Cadeira De todo mundo Então tá foda Quantas Quantas Merda Dessa Esse viado Pode comprar Olha isso Quantas Quantas Dessas porcaria Ele tem Vai Vai Dá um pop Não vão dar pop Não Né Então bora Bora De base Quero ver Quem é que vai Te salvar Aqui Ah Mas eu quero Ver Tem alguém Vindo salvar Porque eles São muito Caralhudos Não Eu quero Que tente Tenta Vem Que não é o Caralho Mercenário Não é o Bichão Não é o Não vai Não ia se pertinho No cu Não vai não Meu bem Não vai Vai ser a primeira Cadeira Desse Infeliz Tá Como vai Demorar Nossa Não tem Ninguém Lá É sério Isso Então tá Deixa eu ver Que eu consigo Comprar Se é que ainda Dá pra comprar Alguma coisa Recovery E vai ser Isso Quem tá Por aqui Seja lá Quem for Tava mais Pelo No meio Nossa Salvar A porra Do Priso Gui Salvar A merda Do Priso Tá Essa daqui Eu ajunto Eu acho Que já devem Ter aberta A porta Do lado De lá A primeira Cadeira Dessa Cadela Ah não Não é Não Mas tem Gente Aqui Vai Vai Jurou Que ia fazer Isso De novo Né Né Sua Infeliz Pois Não vai Morre Deixa Dá Empatão Isso Aqui Nossa Nunca Tem Ninguém Ao redor Nunca Interessante Isso Aham Tem alguém Aqui Toma E com Essa A gente Ganha Ripper Ainda tem Gente por Aqui Tá Amigo Que Eu tinha Isso aqui Tá Que Tá Quem Quem Que Tá Por Aqui Gay A gente Ainda Virou Essa Palhaçada A gente Ainda Virou E cadê E cadê A Ripper Não Não sei Mas pelo menos Foi GG Viramos E é isso que importa Enfim gente Essas foram as partidas Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Até a próxima E tchau Tchau